ainda falando no assunto sobre Chico Xavier as pessoas falam assim, ah o Chico tinha a quarta série gente há no movimento espírita quem afirme que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec eu concordo plenamente eu concordo plenamente eu conheci Chico Xavier tem uma palestra que eu costumo fazer pelo Brasil que se chama Chico Xavier o homem, o médium e o mito eu conheci o homem tem certas situações que estão saindo hoje na internet, no Youtube que eu já falava do Chico gente, o Chico não era bem assim não hoje eu tenho visto no Youtube informações quanto tempo eu falo isso nas palestras o Chico não era bem assim não ele nunca foi bobo entendeu? o Chico ele tinha ele muito firme e as vezes era bravo as pessoas não não tem entendimento então tem o homem Chico Xavier o médium Chico Xavier e o mito uma vez Chico falou falou assim olha ser médio é fácil o mito é difícil entendeu? há muita coisa que as pessoas falam sobre Chico Xavier foi mito nunca existiu mesmo enquanto ele estava encarnado ele ainda ele ainda tinha que lidar com isso teve que lidar com isso então uma vez em Pedro Leopoldo ainda uma professora que não era espírita mas ex-professora dele compareceu uma reunião no Luz Gonzaga e Chico recebeu algumas mensagens e recebeu uma de Emmanuel guia dele e no final ele fez a leitura as pessoas saindo a professora lá conversando Chico quem é Emmanuel? assim ai Emmanuel Emmanuel é o nosso paizinho espiritual nosso benfeitor nosso guia espiritual será que é professor o problema? guia espiritual sim mas com tantos erros de concordância em português o que o Chico fez? foi ter aulas particulares de português o que acontece? ainda como Allan Kardec foi professor grande né professor emérito professor ele precisava acessar esses arquivos mnemônicos então ele começou a estudar concordância só que o que acontece? quando você tem esses arquivos de memória você consegue render mais você consegue aprender com mais facilidade do que outro entendeu? então médium tem que estudar essa é a verdade perfeito perfeito que o que acontece? Obrigado.